Próxima vez que eu vou estar a cair Se me visem assistir Não me olhes para trás Eu não vou estar em mim Se te quiser mais me ouvir Mesmo que eu diga que é de ver Vou estar a mentir Quero-vos ouvir Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Não é Não é Vocês! Vida! Me sente bem Ainda soltade Deixando-me curar A vida Deixando-me curar As melhores mãos Deixando-me curar Não falo com o coração 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 Estou a... Estou a... Estou a... Não falo com o coração 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 E se eu disser que eu falo com confusão Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Só vocês! O quê? Muito obrigada, Setúbal! Eu quero ver os luzes todas cá em cima Se vocês tiverem escalhos, telemóveis Pugam os vossos luzes cá em cima Luzes cá em cima, luzes cá em cima, luzes cá em cima Mais, 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 mais Vamos fazer isto uma última vez Vamos fazer isto uma última vez E se eu disser que eu falo com o coração E se eu disser que ainda não é tarde E se eu disser com o coração E se eu disser que ainda não é tarde Luzna se eu disser que ainda nãovie Amém